Comunicação interplanetária. A comunicação interplanetária é um desafio tecnológico complexo, mas fundamental para o avanço da exploração espacial e a busca por vida extraterrestre. Projeções tecnológicas futuristas sugerem que novas tecnologias de comunicação serão desenvolvidas para superar as limitações atuais. Redes de comunicação a laser. A comunicação a laser pode fornecer taxas de transferência de dados muito mais rápidas do que as tecnologias existentes. Redes de comunicação a laser podem ser usadas para conectar sondas espaciais, satélites e até mesmo colônias em outros planetas. Satélites interplanetários. Satélites interplanetários podem ser usados para fornecer uma infraestrutura de comunicação confiável entre a Terra e outras partes do sistema solar. Esses satélites podem ser equipados com tecnologias avançadas de comunicação, como antenas de alta potência e sistemas de transmissão a laser. Comunicação quântica. A comunicação quântica permite que as informações sejam transmitidas de forma segura e criptografada. Essa tecnologia pode ser usada para garantir a segurança da comunicação interplanetária, protegendo-a de interferências e invasões. Rede neural interplanetária. Uma rede neural interplanetária pode ser usada para fornecer, comunicação mais rápida e confiável entre diferentes partes do sistema solar. Essa tecnologia envolve a utilização de inteligência artificial e algoritmos avançados para otimizar a transferência de dados. Antenas de matriz de fases. Antenas de matriz de fases são uma tecnologia emergente que permite a formação de feixes de sinal direcionados com alta precisão. Essa tecnologia pode ser usada para direcionar sinais de comunicação para colônias em outros planetas ou para retransmitir sinais de satélites interplanetários para a Terra. Embora essas tecnologias sejam emocionantes, a comunicação interplanetária ainda apresenta muitos desafios, como o tempo de latência significativo causado pela grande distância entre os planetas. No entanto, a comunicação interplanetária é uma área de pesquisa ativa e essas tecnologias avançadas podem nos ajudar a alcançar novas descobertas na exploração espacial.